E aí galera, beleza? Têm tanto tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma novidade que o Instagram recebeu Uma novidade que inclusive não foi muito bem vista pelos usuários Pelo fato que já terem outros aplicativos e o pessoal não gostar muito Mas antes de eu mostrar qualquer novidade Eu quero te pedir pra você me seguir lá no meu Instagram pessoal O link fica sempre nas descrições dos vídeos Você pode nos seguir lá porque a gente sempre está atualizando Sobre novidades aqui que eu venho colocando no meu escritório Se você é seguidor do meu Instagram, você sabe como ele ficou Sabe de todas as novidades que vem vindo ao canal De produtos e de tudo mais que a gente vem recebendo Então você pode seguir lá, tá? Vamos partir agora para o assunto do vídeo Que é uma novidade que o Instagram recebeu Ela está presente aqui no Direct, pessoal E como você pode ver, o que acontece aqui é o quê? Agora, no Direct, o Instagram mostra o horário que você esteve online no aplicativo Função esta que a gente já tem no WhatsApp, já tem no Facebook, já tem no Messenger Já tem em tudo quanto é aplicativo Isso não é muito legal porque as pessoas querem ter um pouco mais de privacidade E se você quer ter também, eu mostro nesse vídeo Eu mostro agora para você como desabilitar a função Para fazer isso é bem simples Primeiro passo é você abrir aqui a tua guia inicial do aplicativo do Instagram Depois você vai tocar na opção para ver o teu perfil, que é esta aqui Aqui você vai clicar nos três pontinhos Vai abrir aqui as opções Então você desce, neste menu você vai ir até as últimas opções lá embaixo E vai desabilitar então, mostrar status da atividade Como você pode ver, automaticamente o status de online e de offline será retirado do teu aplicativo E aí, se você reiniciar o seu app, note também que você não vai conseguir mais ver dos contatos Então é bem interessante, você também não vê os dos contatos, mas eles também não vê o seu Bacana, né? Enfim, queria mostrar para vocês esta opção Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o gostei Se quiser conferir outros vídeos como este, é simples É só se inscrever no canal Um forte e grande abraço a todos E nos vemos em um próximo vídeo Valeu, tchau, tchau